Fala pessoal, nesse vídeo aqui vou estar mostrando para vocês como está desbloqueando o A10S A gente vai estar utilizando o Unlock Tool Vamos estar utilizando uma função nova aqui no Unlock Tool Basta a gente colocar o aparelho Samsung aqui em modo Odin ou modo Download Pedindo a tiga senha, tiga conta Google Coloca o aparelho em modo Odin ou modo Download E você clica no botão e ele vai desbloquear, certo? Ele funciona para bastante, mas bastante Samsung mesmo A10S, A03, A03S se eu não me engano A0-3S, A22, A14, A13, A32 Bom, é muito aparelho, vou estar deixando a lista aí na descrição, certo? Outra coisa também, a Unlock Tool, para quem não sabe, ela é uma ferramenta paga Então eu vou também estar deixando na descrição o link Caso você queira obter a licença dela, não tem segredo o link que eu vou estar deixando esse aqui Você pode estar escolhendo o plano 3, 6, 12 meses Ele vai variar o valor Se você tiver qualquer dúvida, cara, chama a gente no Zap aqui, certo? Nunca utilizou a ferramenta, enfim, qualquer coisa, chama a gente aí no WhatsApp Beleza, então vamos ao que interessa O nosso aparelho aqui está bloqueado, como vocês podem ver, não avança Então a gente já vai desligar ele, né? Desliga ele Desliga E vamos colocar ele no modo download, né? Como que a gente coloca ele no modo download? Pressiona volume para baixo e volume para cima Esse aqui, volume para baixo e volume para cima E conecta o cabo USB Não sei se ele vai entrar aqui porque eu soltei o botão sem querer Calma aí Volume para baixo e volume para cima Segurado Conecto no computador Retomando aqui, rapaziada Eu não consegui Colocar ele no modo download Então eu vou utilizar esse programinha aqui para colocar ele no modo download Vocês não vão precisar dele, não Certo? Aqui é só Poderia até cortar esse vídeo aqui, mas Mas enfim Caso você tenha o mesmo problema, baixa esse programa aqui, ó Clica aqui em download mod e ele vai entrar no modo download Pronto, agora eu já posso fechar esse programa aqui Já posso fechar ele aqui E agora a gente vai continuar o nosso tutorial, certo? Coloca esse aparelho no modo download Conecta aí e abre a unlock tool Agora você só vem na aba aqui Samsung Já está no modo security, né? Na aba security Odin mod e clique em Odin Erase FRP Método 2, né? MediaTek 2023 E é só alegria, rapaziada Agora é só aguardar ele completar aí Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixa um like Comenta Vai estar fortalecendo muito E é isso aí Compre em unlock tool, rapaziada Brincadeira, né? Se for viável pra você aí Clica no anúncio da gente E vamos pra cima Agora é só aguardar ele iniciar Não tem segredo Vou aguardar ele iniciar e configurar tudo padrão, né? Sem nada demais Pra mostrar pra vocês Que ele desbloqueou Aí eu vou estar acelerando também Pro vídeo não ficar muito longo Pronto, tá aí, pessoal Vocês já podem ver Que ele tá aqui O nome de acessibilidade, né? Pra quem Já tem Um pouco de conhecimento Sabe que quando aparece O nome acessibilidade Já tá desbloqueado, né? Quando ele tá bloqueado Ele não aparece acessibilidade Então aqui agora Já posso desconectar Posso fechar um lock tool Agora aqui eu só vou fazer As configurações padrão, certo? Então por isso eu vou acelerar Não tem por que eu mostrar pra vocês Configuração padrão De não copiar Ignorar Próximo Pular Essas coisas Então é isso aí, ó Desbloqueado Precisa fazer mais nada Redefinir nem nada É só utilizar Pronto pro consumo, rapaziada Tamo junto Falou Tchau, tchau Tchau, tchau